Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. Já acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano. Esquece, estourado. Granada, eu escolho você! Flash bomb! Caralho, Maranhão, como é que esse cara não me matou? Dei mó acompanhado aqui. Flash grenade! Fire in the hole! Cuidado, com o que eu estou? Eu estou falando clássico nele, sabe? Ela está dando bomba lá, assim. Total, vou morrer de novo. O retiro foi esse, hein? Fumaça nele! E o bombi saí de ele, mano? Granada, eu escolho você! Corre, todo mundo voar! A bomba foi ativada na ar! Ajeita o cabelinho! O retiro foi esse, hein? Granada, eu escolho você! Eu não entendo o que é que esses caras bangam, tá ligado? Os caras bangam é como se fosse rushar, cara. O DJ é R, tá ligado? É exato. O DJ guarda a bang pra dar reteio. Os caras gastam tudo com o menos do ramo. Pode até atrasar a rush, mano. Fumaça neles! O cara não vai dar back up. Tô nem no céu, velho, assim. A bomba está na B! Cuidado com o flash! Tadinho deles! E de novo, é esse, hein? Granada, eu escolho você! Fire in the hole! Fimida, amigo. Na Mimir. Não, eu vou comer bomba pra esse time velho não, filho. Furei aqui, hein? A bomba vai fazer quase capaz. Já já na merda, já. Vão lá. Caracinho. O cara mete essa, tá ligado? Total. Caralho, mané. Pode me chamar de cheater, filho. Caralho, esse moleque ali viu bicho, velho. Você não... Só pode estar brincando comigo. Se respirar, vocês atiram. Ainda não percebeu que é edição de vídeo, pelo menos, velho. O cara é o cara se jogando com o nosso cara. O cara é o meio aqui. O cara é o meio aqui. Olha só. Olha só. É claro que ganhamos. Fumaça! Fumaça! Tá meio rápido de novo aí, mas... Ganada! Todos para o bombe B! Ativaram a bomba! Caralho, porra de C4 bugada! Homem da bomba no nome da maquina! O acesso ta 4 para 8, viado! Fumaça! 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 Você ta lenda? Lenda 2 Podemos jogar ali em baixo, estamos sem teto Vamos buscar a mulher do serviço, tem uma vaga Não tem, toma zero aqui Tô viado, mas eu to achando salinha tão rápido Você não perde a cabeça As calas ta de boa cola Se tu não joga de boa cola sabe isso Hum, ta suave aqui por enquanto Tô matando 17 pra ganhar Ta indo Ah, o cagou tem que estar em baixo Ta Usa a esquerda, cai em baixo Boa ataque Ativaram a bomba Granada Flash Comané Bomba Mandado A ville Vem Caralho Todos para o BOMBIA! Me taca aí, doido. Mas não, eu vou decidir o app. FLASH! Claro que ganhamos! Fiquem todos calvos! Eu vou morrer de novo. Granada, eu escolho você! Tem um capo aí. Tem um capo caralho. Ah, uma história só horrível. B-Sight. B-Sight. Pra quem é que não vai? Pra quem não vai? Aito mano meu. Vai. Passou, passou. Corre todo mundo para o ar! Corre todo mundo para o ar! Tadinho deles! Uhul! Ganhamos! Sérgio, me liga! Sérgio, me liga! Atapimbas! Salve, manio! Salve, manio! Onde eu comprei o meu job? Salve, meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas! Podem copiar, mas o original só existe um! Uhul!